Galera, dá só uma olhada nesse aplicativo que eu achei sensacional e decidi recomendar para vocês. Bom, se você quer conhecer um pouco mais desse aplicativo, quer aprender a ativar ele aí no seu celular, assista esse vídeo completo. Bom, o aplicativo é esse que você está vendo aqui na tela. O nome dele é o El Lauch Lite. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, com o aplicativo instalado aí no seu celular, você vai sentir uma melhora gigantesca na usabilidade do seu dispositivo. Porque vai ficar muito mais fácil de você acessar aqueles aplicativos que você mais usa. Bom, para ativar o app aí no seu celular é muito simples. É só abrir o aplicativo. Aqui ele vai pedir uma permissão. Então, você arrasta para cima e aqui está o aplicativo. É só ativar essa chavinha e dar permissão. E depois voltar aqui para o app. Bom, você deixa essa chavinha aqui ativada assim como está. E pronto. O aplicativo já está pronto para você usar aí no seu celular. Para adicionar os aplicativos que você mais usa nessa gaveta é muito simples. É só clicar nesse botão de mais. E aqui você vai até a opção aplicativo. Então, eu vou selecionar aqui alguns aplicativos. E logo depois de ter selecionado é só clicar em concluído. E pronto. Olha só os aplicativos. Já irão aparecer aqui. E vai ficar muito mais fácil de acessar esses apps como eu já havia falado. Bom, é um aplicativo bem completo. Se você clicar aqui no botão de mais, olha só o tanto de opção que você tem dentro desse aplicativo. Que é um aplicativo bem leve. Para tirar a gaveta de apps aí da sua tela inicial é só clicar na seta. Como eu falei, é um aplicativo bem completo, né? De recursos. Mas o que eu quero mostrar para vocês fica aqui na opção de temas. Aqui clicando na opção de mercado você tem vários outros temas aí para você personalizar essa gaveta. É só baixar e aplicar aí no seu aplicativo. Beleza? Bom, é um app que tem muitos recursos. Eu não vou mostrar todos para vocês porque senão o vídeo vai ficar muito demorado, tá? Então você vai mexendo aí, vai aprendendo, conhecendo os recursos desse aplicativo sensacional. Vamos supor que você está aí numa conversa no WhatsApp e você quer acessar outro aplicativo. Eu não sei se está dando para você ver, mas aqui do lado da tela onde eu estou mostrando para vocês aparece uma linha azul que você pode também personalizar, tá? Então é só deslizar o dedo aí para o lado e aqui você já vai acessar os aplicativos. Vamos supor que você quer entrar em outro aplicativo. Então é só clicar e já vai direto. Bom, eu espero que você tenha gostado desse app assim como eu. Se você gostou do aplicativo, gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se você é novo aqui no meu canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembrando para vocês que eu vou deixar o link do aplicativo e o papel de parede você vai baixar lá no meu site, tá? Aqui na descrição você vai encontrar um único link de download lá no meu site. Você vai poder baixar o aplicativo e também esse papel de parede bem legal. Então é isso galera, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho